Tudo bem? Professora Cristiana com mais um vídeo pra vocês do método Meu Piano é Divertido, agora com a lição 58. O que acontece? No metrônomo eu deixei na velocidade 70, porque cada batida corresponde a uma cocheia, tá? Compasso composto, binário composto. Seis movimentos e dois tempos, gente. Não é seis tempos, não existe, tá? Nós vamos contar um, dois, três pra semínima pontuada. Só a semínima são dois movimentos, a cocheia são um. Aqui são cinco movimentos, tá? Nessa semínima com a mínima pontuada. Então, aqui não tem as mãos juntas, assim, tocada ao mesmo tempo, sempre vai entrecalar. Então, eu vou tocar nesse andamento, já como se fosse do piano, tá bom? Mão direita. Do, ré, mi, fá, sol. Mão esquerda. Do, si, lá, sol, fá. Vai ter uma parte, aliás, o do na mão esquerda é só no final. Então, a gente põe o dedão no si. Si, lá, sol, fá, mi. Ok? Então, vai ficar isso daqui, ó. Sol, mi. Ré, tô, lá, sol, mi com o dedinho. Sol, mi. Si, baixo, dó em cima, ré. Seguro. Sol, lá, sol, lá, sol, dedinho no mi. Sol, lá. Ré, tô, si, lá, si, dó. Seguro. Três, quatro, cinco, seis. Sol na mão esquerda. Do, na mão direita. Lá, aqui embaixo. Lá, aqui embaixo. Depois, um lá. Do, si, 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 lá, si, dó, ré, mi. Sol com o dedo três. Do com o dedão. Sol, lá, si, lá, si, estica aqui o dedão. Agora, como se fosse no piano, tá? Sol, dedinho no mi. Sol, mi. Sol. Sol com o dedo três. Dedinho no mi. Sol, lá. Ré, tô. Siga o dedão. Tô. E segura o tô. Sol, sol, dó, 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 dó Lá, Ré, do Si. Estica o dedão para o Dó e segura. Essa foi a explicação da nossa lição 58, ok? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo!